Eu começarei a puista com a caminhão direita going on live here Will you come and learn what happens now, finally Oh justement, i love the Taking dance nu there will be a hell What's this? What's it? new um 蟹 Saúde! A música em casa! Muito bem pero eu não senti. Essa música foi muito forte! Doce da gente! Pega sozinha! Se a gente não tocou! ...a vida, não pode não saber... ...fum, fum, fum, fum! A gente tem que colocar seu Mouraganda O que foi que o Pairro? O Pairro do Pairro do Mouraganda A gente tem que colocar para o Pairro do Pairro do Pairro do Pairro. Que é o Pairro do Pairro do Pairro? O que é o Pairro do Pairro? O Pairro do Pairro? Nava morugada, cadê um cara? Só cotito morugada. Uçapé! 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 Ajo, mani. Ovo cheque lá vai te o que faz isso, mani. E aí, não tem medo de fazer isso, cheque. Ovo lá, isso que é o limite. Você vai te o que faz. Ajo, no cheque, não moro é o que? Uçapé, uçapé. Uçapé, uçapé, uçapé. Uçapé, uçapé. Uçapé, uçapé, uçapé. Nossa fé! Não é que meu jogueira saqueira a bola é que eu toque uma priorities ai vocês devem Dieser quem não gosta a 삶ou? Atação tranquilo, o sobeucio Todo desbirdão Coito comigo de todo mundo Já�b soutenidos Adóxito Música 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 Ah, eu não falo! Tentei terracins, eu queria dar um brancinhozinho, falei! Ah, ah, ah! Já sei! Até não! O dia, 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 o dia. E o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia! Ah, ai! Yes! Oi! Olha! Onde? Olha, desde você, boy. Respira. Vamos começar! Cuidado? Ei! Vamos começar a melhorar. Vamos começar a melhorar. Vamos começar a melhorar! Vamos, vamos para a melhorar! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL